Música Monizete apresenta Vila São Pedro Estamos hoje aqui na Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Sul O evento de hoje é Negra Lê Vamos conferir O pessoal aqui já está fazendo Música 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 E tanto puto que corta de happy, diva hot, hot E tanto puto que corta de happy, diva hot, hot E tanto puto que corta de happy, diva hot E tanto puto que corta de happy, diva hot, hot E happy, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh E happy, hey, oh, hey, oh, hey, oh Hoje choveu nas estraianas, o nifersai do pé, o nifersai do pé, vai do pé O nifersai do pé, o nifersai do pé, o nifersai do pé O rec é compromisso, não é viagem, se for, fica esquisito aqui Sabotagem, favela do canão, ali na zona do sim O rec é compromisso, não é viagem, se for, fica esquisito aqui Sabotagem, favela do canão, ali na zona do sim Tô fulvoada, está até demais, a minha quebrada vai ser humano Que vai levando e se criando sem falha Não deixa rastro, segue só no sapatinho Como eu quero mais embaixo, bora logo esse infininho Bora logo esse infininho, em vez que fuma até uma flor Vix, sem miséria, vix, no verdinho Se você é aquilo Na zona sul, zona sul, zona sul, zona sul, zona sul Na zona norte também, na zona oeste também Na zona leste também ferve, também ferve, também ferve, também ferve Pode acreditar que sempre digam sabotagem Sabotagem, sabotagem, sabotagem Sabotagem, sabotagem E digam RZO, RZO, RZO Esse é o verdadeiro hip-hop nacional, a minha escola Respeito é respeito, isso é sempre o melhor Missão de vida que é RZO Palavra de mão pra você, então segura Eu sempre me detrei, não te escondo de errei Mas sempre vou me lembrar, com vários planos no lugar Tigo lá no ovo, no inferno, tudo em volta Na floreira pra esmentar, ideia pra trocar E se usar o super bom, cheiro cola, cheiro pós Dinheiro sempre arruma, sou a ser rosa and feel nice, na funded space I feel, as you, as you, as you'll игра So nice, so nice, I got it Viu? Viu? Blast! 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 Ordem? You know you better! I saw! Some girl, some girls you know me! I'm not wisting! Periferia resist! 13,x10,つつ rap! Quando eu olho os dois eu me assorio! Vamos virar também! Atenção, muita fé! Sem tirar ninguém! Periferia resist! Quem esperou, quem esperou o que sou pra somar? Atitude e resposta tem que ser tão única Muitos acham que seguem mais tarde Quem consegue ver melhor Mas eu vou em todas as fúries respeitar Como de costume, com o rap quando ilude, ilude Eu só queria, representar e ajudo Eu sei que tem diferenças Música Salve de palmas pra amigo e amigo! Mais forte, mais forte! Salve, salve DJ Neyman! Sem palavras, todos vocês! Sobe o morro, desce o morro, endereço rua Santana 201 A Casa de Cultura Municipal Hip Hop Soul Agradece todos vocês! Música 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 Música